Um passarinho assim me contou, né, que na primeira edição, você tava na igreja, mas você não tinha o Espírito Santo. Não, senhora, isso mesmo, eu tava na igreja. Na verdade, eu nasci na igreja, né, tenho 27 anos. Ela fala que eu tenho quase 30, mas é 27. Tenho 3 anos ainda. Mas, eu nasci na igreja e ia por imposição. Imposição até minha, vamos dizer assim, mas minha mãe era da igreja, minha avó, meus tios. Então, pra não ouvir ninguém ficar falando na minha cabeça, sabe? Aí eu ia, mas tava lá esquentando o banco. Tava esquentando o banco. E aí, na edição de 2014, eu penei um pouquinho. Porque quando eu saí, eu saí do Masterchef em sétimo lugar em 2014. E aí, eu quis culpar Deus, né? Porque a culpa era dele. Como assim? Eu tava servindo Deus e ele não me honrou? Como assim? E aí, eu saí um pouquinho revoltada. É? Sim, senhora. E como que foi lidar com a pressão? Dona, na primeira edição, eu tava ali meio que suportando um pouquinho de tudo. Era muita pressão, era muita pressão. Era uma pressão diferente. Como se as pessoas sabiam que eu era da igreja, mas eu era da igreja. Eu não pertencia, não era filho, não pertencia ao reino, era isso. Então, era muito... Foi só misericórdia, de verdade. Porque eu via participante do meu lado fumando maconha, falando milhares de palavrão do meu lado. E eu ainda tinha uma consciência, vamos dizer assim. Então, foi uma pressão bem grande. Foi uma pressão psicológica bem grande. E eu imagino que na outra edição, de 2019, foi pior ainda a pressão. Bem pior. Só que a diferença de 2014 pra 2019 é que em 2014, era totalmente físico. Vamos dizer assim. Eu via com os olhos físicos. E em 2019, eu já via com os olhos espirituais. Então, quer dizer, eu já sabia que aquilo tudo era pra eu desistir, pra eu não fazer nada. E aí, já... O lidar com aquilo foi completamente diferente. Agora, me diz uma coisa. Porque você lidou com essa pressão. E eu não sei se as pessoas... Se vocês já assistiram esse programa... Eu já. E, tipo... Parece... Não é brincadeira, não. Mas você fica subindo pelas paredes. Eu, que tô assistindo, subindo pelas paredes. E fica assim, meu Deus do céu. Anda logo, meu filho, né? Você fica naquela coisa assim. E fica nervoso. Porque o outro fez o quê? E não conseguiu pegar os alimentos. E tá faltando não sei o quê. Aquela coisa toda doideira. Você fica subindo pelas paredes. Eu imagino você lá. Né? E qual foi a importância de ter o Espírito Santo vivendo em uma... Uma opressão, assim, tão grande naqueles momentos, né? Você conseguiu perceber a diferença? Nossa. Não só eu, como todos aqueles que estavam ao meu redor, né? É mesmo? Sim, senhora. Conta aí. Quando eu cheguei no primeiro episódio do programa... No primeiro episódio, nos primeiros minutos que a gente entrou, eles convidaram os participantes, né? E como eu era da primeira edição, eles colocaram da mais recente pra... Então você foi um dos últimos. Eu fui um dos últimos a entrar, isso. E aí quando eu entrei, a apresentadora me fez algumas perguntas. E aí eu respondi ela. E a primeira frase que ela falou foi... Nossa, mas que diferença do Stefano de 2014 pra esse Stefano que eu tô vendo na minha frente. Aí eu já lancei logo uma frase do Bispo Macedo, né? Eu já falei. Já foi de cara. Eu falei, é isso mesmo. É que a gente só aprende a ser forte quando ser forte. É a nossa única opção. Foi tipo... Foi tipo... Foi tipo... Foi tipo... Foi tipo... Foi tipo... Então, mas foi bem isso. E dava pra perceber. Era nítido. Porque eu comecei a ver que eu conseguia, vamos dizer assim. O Stefano de 2014 era aquele Stefano inseguro. Era aquele Stefano que ficava... Mas por que de tudo? Mas por que de tudo? Por que de tudo? Por que de tudo? Até que chegou a hora que eu fui eliminado do programa. O Stefano de 2019, a diferença foi... Não o porquê, mas sim o pra quê. Então, eu acho que a diferença maior que eu consegui perceber foi isso. Foi perceber a maturidade que eu não tinha em 2014 e que o Espírito Santo me trouxe em 2019. Foi perceber que eu não estava ali só pra me mostrar ou pra mostrar o meu talento, mas pra mostrar quem me deu aquele talento. Então, a diferença foi nítida.